Por que você não para com essa vida e com o Guilherme? Tô apaixonada por você, fica comigo É meio complicado essa vida de artista 23ª vítima no ano de 2023 Dia 10 Seguindo o legado Vou responder Ela pergunta né Por que todo dia com várias nenhuma de fé Escuta bem Parado não fico, que exito dinheiro e mulher Um ramo Ligou Guilherme, é escroto e não liga pra nada Tem pó Espica e acaba com o vento na farra Um atral, casima e empresária No ramo Com várias empresas na mesa Só dó Ela prefere os peixinhos da hora Não tá puro Letícia convoca as amigas Só vem tigre Com funk e rima Os milhão obterão Tipo com o ZNT 10 e o Nino na vete Tô boy Eu no dólar e real Ouvi que MC é tipo super-herói Rá, tudo normal Rá, é a gente se envolver Se envolver Mais tarde Tô por aí De coche Me duvida Jetski Malote Invejou Guilherme, é a gente se envolver Invejou Guilherme, é a gente se envolver Invejou Guilherme, é a gente se envolver Tô vida Vivenciando com as modelos top da noite Paulista Cantando bem até mais do que eu Meu visa Pique em goguilherme, versatilidade De amigas Como que não se acostuma Nós dois se tromba na rua Adrenalina, aventura Sabe que não vai faltar Bebê, bebê Novos ciclos Sem caos, sem decepção Novos corpos Sem levar pro coração Sem expectativa Me acostumei com a solidão Mas a gente se envolver Desenvolver Mais tarde Tô por aí De coche De coche Me duvida Jetski Malote Malote Invejou Guster Imvejou Justu Tá Podre Tá Podre Tá Podre Tá É É É A gente se envolver Se envolve Mais tarde Tô por aí De coche Me duvido a gente que malotem Invejoso por dentro, tá podre É a gente que se envolve Mais tarde, tô por aí de poche Me duvido a gente que malotem Invejoso por dentro, tá podre Alô, gato, no papo é mó responsa Põe a lanjeira que eu tô passando na sua goma E depois que nóis fuma verdadeira aí você me conta Se hoje vai querer tapar na longa Manda alô, camisa que eu vou te buscar Passei na esquina dos seus, peguei uma breja pra tomar Que eu sou maloqueiro e não posso negar Hoje nós tem, nós até pode, mas não vai mudar E eu não, não faça porra pelo cifrão Mano eu faço de coração E que se foda quem pensa que não Vida é melhor ser, pegar visão Que nós é bom, mas não é bombom Não vai fazer papel de vacilão Ninguém tá puro, imagina eu De ri não sabe, imagina eu Ela me pergunta o que aconteceu Vida virou-me e depois me esqueceu E ela agora acompanha o estado do que eu faço Roletando pelos patos de São Paulo E esse off meu estado que hoje o pai tá preparado Roletando o mundão policiado E quando cê soubesse eu vou ser amigo Eu vou ser amigo que eu vou estar na rua com as bandido E brinde que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo um pedacinho da minha E a gente se envolve, se envolve Mais tarde tô por aí de poste Me convido a gente se envolve, me convido a gente se envolve, se envolveu Mas tá, tô por aqui de Porsche Me convida já diz que malote Invejoso por dentro Sabe, mano, o tempo Sabe, mano, o tempo Sabe, mano, o tempo